Nós vamos conversar agora com o professor da ONB, Alexandre Jackson, que é professor e doutor em Educação Física e ele vai falar pra gente sobre a prática esportiva. Professor, quais são os benefícios que a prática esportiva oferece para as pessoas, para a população em geral, seja de jovens a adultos, idosos, enfim, qual o benefício da prática esportiva? Num primeiro nível, que a gente está mais acostumado também no cotidiano, é entender a importância da atividade física para a saúde, para o esporte e para a saúde. A sua saúde entendida como a sua condição orgânica, de saúde física. Mas tem uma outra camada importante que a gente tem que lembrar sempre, que é a camada do bem-estar mais geral. Hoje a gente entende o conceito de saúde muito mais amplo do que só essa condição orgânica, mas você ter um bem-estar mental, emocional, comunitário, em que você viva bem em todos os ambientes da sua vida, a partir das suas experiências, principalmente as experiências corporais, que é onde o esporte vai estar diretamente envolvido. Professor, uma pessoa na idade adulta que hoje em dia é sedentária, leva uma vida sedentária, sem prática de esporte, sem o mínimo de atividade física, que cuidado essa pessoa deve ter para começar a praticar algum esporte, para começar uma vida mais ativa? A coisa mais importante, primeiro, é levantar da cadeira, andar e procurar se mexer. A partir disso, dependendo da condição de cada pessoa, é necessário um check-up clínico, que aí dependendo da condição de cada pessoa, da idade, dos problemas de saúde que ela porventura já tenha, é necessário fazer esse check-up para poder começar a atividade física. Mas, todas as pessoas têm condição de levantar, e levantar no sentido figurado, me deixa entender. Tem as pessoas que andam de cadeira de roda e que também podem se levantar, entre assos e se mexer, para começar a fazer atividade física. De que forma que o esporte pode contribuir para qualificar a saúde mental da pessoa? Pensa que a origem do esporte, ou a essência do esporte, se eu posso usar essa palavra aqui para ficar mais simples, ela vem do jogo, da brincadeira. Vamos lembrar do nosso tempo de brincadeira, vamos lembrar do nosso tempo de infância, quem teve a possibilidade de ter uma infância lúdica, uma infância saudável, e que pôde brincar na rua, que pôde brincar com os colegas. Qual a sensação, o espírito, o que você sentiu, o que você lembra daquele momento? Está guardado dentro de todos nós. Quando a gente vai para o mundo do esporte, mesmo na vida adulta, a gente está tirando um pouco lá do fundinho do nosso coração, esse sentimento que a gente tinha e trazendo ele para fora novamente. De uma maneira bem fácil de explicar, é entender que você passa a entrar nessa atmosfera do jogo e você volta a ter aquele espírito, resgatar, uma ideia bem do religar, da religião, de religar aquela essência infantil que você tinha, que você tinha a capacidade de conversar com os outros, de se expressar bem, de viver, de chorar se fosse necessário, se você tivesse deprimido, se você perdesse um jogo. Eu tenho convicção de que o esporte é um ambiente propício para isso. Vamos lá. Obrigado.